E aí pessoal aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Sim galera vocês gostaram bastante dos vídeos de Happy Wheels então a gente vai gravar mais Vai gravar mais E vamos começar aqui com About Throw Island Que eu nem sei o que que é isso Você tem que jogar uma bola na ilha Olha que bonita isso aqui hein Eu duvido que você faz a cesta Nossa a bola aqui não vai não Olha aqui tá presa Ah está escrito throw me fast Então você tem que jogar ela rápido Eu acho que se não as outras bolas fazem força e você não consegue tacar elas Resumindo é que você é burro ou lerdo É que tá Peck Burro ou lerdo isso aqui ó Pegou Checkpoint Caraca Quase tropical balls Nossa tropical balls O que que você ganha nesse checkpoint 1 Não entendi Caraca Que cagada Mas você não ganhou ainda pô Pelo jeito você tem que ganhar é onde que é Ah o win ali ó Você tem que liberar o checkpoint 2 Olha a bolinha de emulsion Emulsion Nossa A bola ficou lá hein Nossa Checkpoint 2 e agora o que eu faço Então eu acho que eu descobri Mas é que throw me fast é uma bola que congela Você tá vendo Tô vendo Tô vendo Então eu acho que só tem uma maneira Então já que você acertou exatamente no checkpoint 2 Você nunca vai conseguir acertar pra liberar o outro checkpoint Que no caso vocês perceberam galera Cada checkpoint libera ali uma madeira Sim sim Então eu vou voltar então Você vai ter que voltar Mas você fez a cesta Que é uma coisa boa Ah não Pera aí Essa bola aqui Vou jogar ela pra trás É então Pera aí Pera aí Bool Bool Agora foi Nossa A morte foi Ah não Morte não pessoal Tô morto não Você tá vendo Caraca Nossa Bizarro Nossa Nossa senhora Sai daqui Tremfei Apareceu a tia do Mike Ali no final Preceus Vamos ver Checkpoint 1 Deu se libera o checkpoint 2 Nossa Liberei o Homem de Ferro Homem de Aranha E todo mundo Nossa Nossa É de novo Uma vez lá Mas de novo não De novo não É de novo não Porque você já foi com medo Vamos lá Batman Ah não Morte não Morte não Mas você conseguiu os créditos No final Vou conseguir até ganhar Você quer uma aula De como acertar isso aí Porque pelo amor de Deus Tu ganha isso aqui agora Nossa Nossa Caraca Que Que Tenso Que cagada Extrema Bola de Azul Me ajude Nossa A cesta que é o mais difícil Tá conseguindo acertar mais Ai quase Eu achei que ia na morte Cuidado pra não ir na morte Aprendi Checkpoint Tropical Balls Nossa Quase Nossa Ah não Morte não Ganhei Segundos antes de morrer Galera A gente atacado a bola Na morte Nossa que mentira Sim cagada Mas a gente tem que tá galera Uma vez 70 Tenta e consegue Uma vez 70 Outra vez 60 né Enfim Vamos ver uma que boa É Sobreviver a 7 segundos Eu vou sobreviver a 20 segundos Certeza que é aquele lá Que você tem que Peraí Por que sobreviver a 7 segundos Agora que eu poderia pensar Não faz sentido Nossa Tô vivo ainda Tem que pegar um personagem Bem protegido Como sabe que esse homem é protegido Ele fica no trator Olha a massa dele muscular 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 Nossa Ganhei ó 7 segundos Eu vou tentar mais uma vez que o outro personagem Fala um hein Menino O Tommy Vamos pegar o menino então O nome dele na verdade é time Mas é Eu que dotei ele também Morreu também É impossível sobre esses 7 segundos É Mas Papai noel Olha lá Os anãos tá vivo Os anãos tá vivo Os anãos não conta com gente Pra você ganhar Conta 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 O Tommy também conta Olha lá Ganhei ó galera Nossa Foi boa Foi boa Foi boa O Tommy não conta com gente também Ele também é uma pessoa Não conta Mas o anão não Ó Sword Draw 7.0 Achei que vai ter diferença aqui Bom A gente já foi nesse aí Não foi Foi não Na verdade Todos os 4throw É Igual um com o outro né Pra ser sincero É igual mesmo Vamos sair desse aqui Não vamos terminar Já começou Por que não terminar né Nossa Você tá bravo hein Criança Peraí Vou acertar aquela criança Nossa Seguiu no corpo dela hein Vamos ver outro aqui Vamos continuar Ó A gente tá jogando os melhores Uma passada semana Na verdade Os mais jogados Não os melhores Os melhores seria Por nota né Vamos ver Se você consegue achar Um aí que você interessa 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 pelo nome né Ó Epic Space Battle A batalha é a época do espaço Tem muitos gostei Isso aqui vai ser da hora Eita Machado O que eu vou fazer agora ó Não sai de minha bunda Uia 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 Tem que acertar isso ó Mas não acertei Vamos Peraí Se você consegue Você consegue ficar aqui No final Nossa Deu um chute nele Ai eu não sei Que eu não tenho Na costa Ah Mas é da hora É da hora É divertido Podia ter outro desse aqui Impressido hein Deixa eu ver Pogo Fight Battle 4 Vamos ver esse aqui Pogo Fight é interessante hein O Mike O Mike Você não ganha a fraqueza dele Se não o Pogo não É Confundiu É que tem umas fases O Pogo não é automaticamente selecionado Galera O Pogo não é minha fraqueza mais não Tô bom já com o Pogo Eu quero ver então Uia rapaz Nossa Nossa aqui Nossa aqui Mas tome Segura essa aqui então Tome Bem na perninha Cê é bobo hein Cê é bobo mesmo hein Cê é bobo mesmo E agora Seu peito De novo Uma coisa é certa Se não tenta Não se eu tenta Não Eu que ventei isso aí Não que tá Foi nada Cabeça do véi Peraí Boa Cabeça do véi Quase Nossa Desveio da faca Caramba Segura Agora a Veona Uia uia Nossa Tô pulando Não quer pular ninguém não Quer fazer isso aqui Nossa Tem que pegar essa unha Por que cê quer pegar ela Mike Ah porque eu não matei ela Esse carão aqui Chiloso Nossa senhora Não morri não Levou no carona aqui né Sai daqui Três corpos no meu Tô vivo ainda Tô vivo ainda Ih Ih Tô vivo ainda Esse cara Você ganhou um fim Ele Esse cara com essa força aqui Tá gritando uns barulhos Nossa 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 E cinco anos E aí ó, falei que não era. Você viu que abriu um buraco, agora abriu, hein? Tô conseguindo pular alto, quero essa manha aqui. Três corpos... Nossa! Que que é isso? Que violência! Agora foi. Tá espirrando na tela, não tá? Tá. Olha, tem 3D? Pera aí, agora vai. Os caras tão gritando, que bizarro. É que tem muito... A pequena coisa é pular aqui, tá pulando muito baixo, nossa. Por que tem corpo, nossa? Não sai daqui, sai, homem. Ô Lilo, que é sério? Aí, agora foi. Agora foi. Mas você tem que ficar em uma parte limpa. Sem esses partes humanas aí. Nossa, caraca, a impressão... Ah, encaixou, né? Os caras não param de gritar, que boninho, hein, galera. Vocês estão ouvindo. Papai Noel, eu te odeio! O que é isso, anão? O que é que tá acontecendo? Sai daqui, pera aí. O que é isso? Esse anão tá aqui. Meu Deus. Ai, tem, tem, tem! Ai! Ai, cara, meu Deus, eu não nem te ligado. Pera aí, mas a missão era matar todo mundo. Eu matei, né? Então eu ganhei. É, mas aqui dentro de você matar todo mundo, você não pode reportar para o que tem que matar todo mundo. Não, não, não. Vamos voltar aqui agora. Esse mapa é bem legal. Pogo Jump, Turquia. Vamos aqui, Turquia. Ah, de novo isso aqui? Mas isso aí é em homenagem à Turquia. Pera aí. Turquia? Pulei um pra acertar um E! Nossa, eu tô bom, hein? Vou dar umas costadas nesse cara que agora ele vai ver. Caraca! Peguei o machado ali. Pulei? Matei, olha lá! Ai, ai, vamos tentar de novo. Nossa! Eu acho que cortou sua mão, hein? Sei lá, hein? Só dar uma raspadinha. Pera aí. Cara, cabeça do cara. Aí, certinho o que eu queria. Nossa, cara que acertei certinho mesmo, hein? Olha! Nossa, aqui é a cabeça velha. Toma esse aqui Tchau Nossa, ele ficou no peito pra acostumar Você vai cagar, vem Você vai cagar O que que aconteceu? Eu desisto O mundo tá matando, eu desisto Vou no outro, vou no outro O mundo tá matando O mundo vai fazer por que que você? Ah, eu não sei, peito, o que que é isso? O que que é isso aqui, moço? Bom, é queda livre pelo jeito, né? Isso aqui é fácil, hein, galera Não é muito não, hein Se você cair nessa queda, você quebra um... Enfim, isso aí, né? Minha perna eu vou levar ela comigo Vamos, perna! Pera aí Vamos, perna! É, que que eu não posso, né? Saber se eu colocar no gelo, eu posso... Ai! Posso avitalizar a perna? No jogo ou se não... Realmente? Realmente Ah, tá Se não me engano, se você perder um dedo Você tem que colocar mais rapidamente no gelo, galera Que daí dá pra grudar Porque acho que me estraga Vem cá, Trem! Tem filme que faz isso, se não me engano, né? Tem, pô Larguei minha perna pra não salve Tá com a perna Tá com a perna Eu vou pegar de volta Duvido de você pegar ela Caraca, você vai aparecer aí nesse canto Nossa, consegui, hein? E pensou mesmo que aquele negócio que tava girando Ficava girando Passei... Caraca, você passou bem na hora, hein? Qual a possibilidade, hein? Cara, é bom, né? Ó, vamos ver outro aqui É... O desafio do helicóptero É helicóptero Não sei falar assim É uma demonstração, nem é o desafio mesmo A galera faz essas coisas, às vezes, tipo Quando é uma fase que é muito trabalhosa Trabalhosa, não Tipo, muito demorada Eles fazem primeiro um... Nossa, isso aqui é interessante Nossa Interessante, não? Nossa, isso aqui é difícil Que eu tenho que passar aquele negócio ali, cara Isso aqui é fácil Ah, não Isso aqui é muito chato Vai, ô Pera aí, agora Fiquei grave Não tem como você passar mais Não tem como você passar mais Não tem como você passar mais Nossa! Você tem que pular no buraco antes que o Matrix te mata, caraca? Tem que tá. Esse buraco eu já conheci desde muito tempo, que é a minha família. Vem, buraco! Vem! Morri não! Caraca! Eu acho que você morreu, sinceramente mesmo. Não, você ganhou. Mas eu quero que você vá mais uma vez, pra dar um jeito sem enralar. Tem que tá, vou usar esse negócio pra me proteger. Deu nem um pouco certo, o negócio te mutilou em 15 pedaços. Eu vou de novo, vou até conseguir, galera. Então, peraí. É meio difícil cair pra lá, ó. Bacaxizão! Consegui! Não, eu morri. Nossa! O negócio passou tão rápido que parece que nem te afetou. Nem que tá, PEC. Quem não me atinge, não me afeta. Olha, eu morri agora. Isso que bizarro. Então, óbvio, isso. O que me atinge, não me afeta. Não, mas se eu me atingir, pode me afetar, por exemplo, a bomba nuclear. A radiação pode me afetar. Meu Deus, tá bom. Ó, vamos no Robo Swing 1. É o primeiro Robo Swing já inventado. Ah, peraí, caraca! Essa aqui nem deu tempo pra gente pensar, hein? Vamo ver então, bora. Ué! Essa aqui é difícil, hein? É, então. Vamo lá. Pra finalizar, hein, galera, esse vídeo. Vamo lá, então. Hum... Nossa, peraí, cara. Peraí, esse aqui é difícil? Tô caindo muito na ponta ali, ó. Porra! Nossa, na pontinha, hein? Caraca, deu um... Na ponta, PEC. Ó, ó. Tá bom, hein? Na ponta, PEC. Na ponta. Um mais um é igual a dois. O que que ele quer fazer? Ah, tem que acertar ali, ó. Tá aqui, ó. Mais um é igual a dois. Segura! Boa! Nossa! Nossa! Segura! Nossa! Caraca! Foi... Você foi combado, hein? Nossa, foi legal, foi legal. Foi legal, foi legal. Foi legal, foi legal. Mas é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo campou aqui. Clique em gostei caso gostou do vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não é inscrito. E até mais. Tchau! Tchau! Tchau!